Durante a pausa internacional da data FIFA, o técnico Mano Menezes enfrentará um pedido desafiador nos próximos dias. Durante os treinamentos do Corinthians, a comissão técnica considera crucial o trabalho no CT Dr. Joaquim Grava para estabelecer uma maior consistência no desempenho da equipe. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Na perspectiva de Mano, os jogadores devem compreender suas responsabilidades em cada momento do jogo. O treinador identificou uma desorganização generalizada na equipe, mas acredita que com a repetição diária nos treinos, essas questões serão corrigidas. Um aspecto ressaltado pelo treinador é o posicionamento da equipe na recuperação das segundas bolas, tanto defensiva quanto ofensiva. Mano não planeja fazer mudanças drásticas na formação da equipe, mas busca uma abordagem mais objetiva com a posse de bola e uma compactação mais sólida no aspecto defensivo. Continuando na linha da consistência, é provável que o time mantenha um sistema tático 4-4-2, ajustando as linhas de pressão conforme a necessidade. Desde a chegada de Mano, o Corinthians empatou uma partida e perdeu duas. O treinador esteve à beira do campo na derrota por 2x0 para o Fortaleza pela Copa Sul-Americana e no empate 1x1 contra o Flamengo pelo Brasileirão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal aqui, você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do time. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians! Tchau, tchau!